Olá meus queridos, que alegria estarmos aqui para mais um dia da nossa oração neste canal Patrícia Costa reza comigo. Antes de iniciarmos eu preciso te pedir um grande favor, que você se inscreva neste canal e se você já é inscrito, que você compartilhe com outras pessoas para que elas também se inscrevam, porque eu preciso que este canal cresça, para que eu possa dar continuidade a estes projetos de oração. Nós temos aqui além dos 30 dias de oração pelo matrimônio, outras novenas e outras orações, nós temos o evangelho diário e tudo isso só vai poder dar continuidade, só vai poder ter sequência, se a possibilidade deste canal crescer, ela continuar. Então eu preciso da sua ajuda, você pode me ajudar a continuar com que este canal cresça e para isso eu preciso da sua inscrição aqui nele, do seu like e que você compartilhe este vídeo. Iniciemos juntos o dia 18, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a nossa passagem que nos inspira, ela está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24 e ela nos diz o seguinte, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Você como esposo recebeu o ministério, recebeu uma missão das mãos de Deus, ser esposo, ser pai, ser educador, ser o companheiro da tua esposa, ser o provedor do seu lar. E você como esposa recebeu uma missão das mãos de Deus, ser uma boa esposa, ser carinhosa, ser compreensiva com seu marido, ser uma companheira, ser a melhor amiga dele, estar ao lado dele em todos os momentos, ser uma boa mãe, ser uma educadora para os seus filhos, ser aquela graça do lar, aquela que mantém o lar limpo, organizado e todas as funções de uma mãe dentro de um lar, aquela que dá a liga entre o pai e os filhos e os filhos, aquela que une. Então, a gente tem uma missão na nossa vida. É Deus que confiou essa missão para cada um de nós. E essa missão, ela tem que estar em primeiro lugar para nós, porque a nossa missão de vida é aquela que a gente vai ter que dar conta quando a gente não estiver mais nesse mundo. E aqui, né, no Atos dos Apóstolos, a gente vê o evangelista que escreveu esse texto, que é São Lucas, falando o seguinte, eu não me importo, nem considero a minha vida de algum valor para mim mesmo, se eu não tiver terminado e completado a missão que o Senhor me deu. Então, a sua vida, ela vai ter valor para Deus a partir do momento que você está aqui cumprindo a missão que Ele te confiou. Você tem essa missão, meu irmão. É Deus que colocou essa missão na tua vida, de ser uma boa esposa, de ser um bom marido. E a sua vida, ela só vai ter valor, né, se realmente você cumprir com a missão que você tem recebido de Deus. E aí, você vai dar esse testemunho para as outras pessoas, como está aqui no trecho que a gente leu. Então, as outras pessoas vendo o seu testemunho de bom esposo, de boa esposa, isso também é levar o evangelho ao outro. Mesmo que você não abra a sua Bíblia e que você não evangelize através da palavra do Senhor. Mas se a sua vida for um testemunho do evangelho, você está evangelizando também com a sua vida. E para terminar, a gente tem aqui uma reflexão que nos diz o seguinte, Os esposos cristãos devem ter a consciência de que são chamados a santificar-se, santificando, de que são chamados a ser apóstolos e de que seu primeiro apostolado está no lar. Devem compreender a obra sobrenatural que supõe a fundação de uma família, a educação dos filhos, a irradiação cristã na sociedade. Dessa consciência, da própria missão, dependem em grande parte a eficácia e o êxito da sua vida, a sua felicidade. Então, a gente vai ser feliz de verdade quando a gente cumprir a missão que Deus tem nos confiado. E não é uma felicidade que o mundo nos oferece, que fala, ah, você tem que casar para ser feliz. Não é isso. É a felicidade plena, a felicidade completa dentro do coração, de saber que a gente está cumprindo a missão que Deus nos confiou. Oração final para todos os dias. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado pelo profundo dom do sacramento do matrimônio. Obrigado pelo magnífico presente que é o meu Esposo, a quem Tu, perfeita providência, escolheste-se para mim desde toda a eternidade. Permite que eu sempre o trate como realeza, com toda a honra, respeito e dignidade que merece. Ajuda-me, meu Deus, a ser desprendida no meu casamento, para dar tudo pelo meu Esposo, sem reservar nada para mim, sem esperar nada em troca, reconhecendo e agradecendo tudo o que Ele faz por mim e pela nossa família todos os dias. Senhor, fortalece e protege nosso casamento. Ajuda-nos a orar juntos todos os dias. Permite-nos confiar em Ti, do jeito que Tu mereces. Que nosso casamento seja frutífero e aberto à Tua vontade, no privilégio da procriação e cuidado da vida. Ajuda-nos a construir uma família forte, segura, amorosa, cheia de fé, uma igreja doméstica. Santíssima Virgem Maria, colocamos nosso casamento em Tuas mãos. Protege nossa família sob o Teu manto. Senhor Jesus, confiamos em Ti, porque sempre estás conosco e queres o melhor para nós, dando-nos sempre o que é bom, inclusive as cruzes, que permites em nossas vidas. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.